Oi, oi, amigas e amigas! Tudo bem com vocês? Eu sou a Carolina Guedes, sejam muito bem-vindos para esse vídeo, né? Esse canalzinho lindo! E no vídeo de hoje, gente, eu trouxe para vocês um aplicativo sensacional para você fazer o quê? Widgets. Deixa eu mostrar aqui um widget que eu fiz com esse aplicativo, porque fica muito lindo. Olha esse widget aqui. Esse daqui não fica muito lindo, gente? Fica muito legal. E eu vou mostrar como você pode fazer widget usando qualquer imagem, qualquer cor, personalizando tudo, usando um único aplicativo grátis na Play Store. É muito legal e eu espero muito que vocês gostem, porque eu estou apaixonada desse aplicativo. Praticamente todas as personalizações que eu estou fazendo, eu estou usando ele, porque ele se adapta muito bem a qualquer Android. Então se você tem Motorola, Samsung, Xiaomi e LG, esse aplicativo vai funcionar, porque realmente entrega muitos resultados incríveis. Tá bem? Então tá ali. E se você já gosta desses vídeos indicando aplicativos, deixa like, te inscreve e comenta aqui nossa frase secreta de hoje, que é aplicativo incrível que eu vou deixar um coração no seu comentário. Fechou? Então fechou. Bora que eu mostre para vocês esse aplicativo muito bom e ele é super simples de usar. Então o vídeo vai ser bem rapidinho, mas presta atenção em tudo para você conseguir explorar o aplicativo e extrair o melhor dele. Esse é o app que eu estou falando para vocês. O Laka Widget. Gente, ele é muito bom. Vou entrar aqui nele para mostrar para vocês algumas coisas sobre ele. Ele é totalmente grátis. Tem alguns itens que não funcionam muito bem, tipo o widget de música, mas os outros são muito bons. Inclusive, se você conseguir usar o widget de música, me conta como, que eu quero muito usar. Sério mesmo. Os itens dele eu gosto demais, gente, porque todos eles são muito bonitos. E olha, ele tem algumas opções bem interessantes que dá para a gente personalizar e ficar muito bonito. O meu favorito é esse relógio aqui, que eu acho ele muito bonito. Tocando em cima dele, a gente tem a propaganda. Mas depois da propaganda, a gente pode personalizar ele. Só você vir aqui em Customize, toca aqui. Você pode mudar o design, olha que legal. Fica muito bonito. E você pode vir aqui em Background, e também mudar o Background. Aqui em Imagem, você pode colocar outras imagens. Você pode vir aqui na sua galeria e pegar qualquer imagem da sua galeria, tipo essa aqui minha. Não, pera, vou colocar outra mais bonitinha. Tipo essa daqui da Disney, olha que linda. Salva aqui em cima, pode colocar Gradiente, que olha, qualquer um desse daqui. Pode vir aqui em Cor e escolher uma cor específica. Eu gosto sempre de deixar aqui em Imagem, gente. Acho que fica muito mais bonito. Aqui em Cor, olha, você pode mudar todas as cores do Widget. Então aqui em Cor Primária, vamos colocar um azul só para vocês verem. Tá vendo? Aqui também dá para vocês mudarem, colocar outra cor. Enfim, é bem interessante. Aqui em Fonte, você pode mudar a fonte do Daora. Que bonitinho que fica. Gente, fica muito diferentão. Acho que faz total diferença. Vou deixar assim. Depois você terminou de personalizar, só vem aqui em Aplicar e Adicionar o Widget. Simples assim, quer ver? Já está adicionado. Olha que lindo, gente, que fica. Eu amo esse aplicativo e tem várias opções aqui. Olha que incrível. Vamos fazer uma aqui, por exemplo, do relógio. Vou vir aqui em Customizar e olha, você pode colocar um relógio de qualquer jeito assim. Olha que bonitinho. Vou colocar esse daqui ou esse daqui. Eu gosto mais desse aqui, para ser bem sincero. Vem aqui em Background, olha, você pode colocar a cor que você quiser, do jeitinho que você quiser, gente. Vou colocar aqui uma imagem só para vocês verem como fica. Vou colocar a mesma da anterior para vocês verem. Vou vir aqui em Cor e também vou mudar as cores. Vou colocar uma cor aleatória só para vocês verem que realmente muda e que fica muito legal. Olha que bonito. Quer dizer, esse não é bonito especificamente. Pera, vou deixar ele bonito. Pronto, gente, agora ficou mais bonito. Agora é só aplicar e depois adicionar. Olha que lindo que fica. Gente, fica muito bonito. E tem várias outras opções aqui, olha. Vamos fazer um de calendário. Dá para você colocar ele assim, pequenininho, ou grande, ou muito grande. Vou colocar esse daqui mesmo. E olha, dá para a gente personalizar, dá para colocar a imagem também, vou colocar uma imagem minha, para vocês verem. E assim por diante. Eu amo esse aplicativo, recomendo muito que vocês o usem, porque vale muito a pena, ele é grátis e deixa qualquer personalização mais bonita. O favorito é esse widget aqui, porque realmente ele é diferente de todos, de qualquer aplicativo que eu conheço. Eu amo muito. Espero muito que vocês tenham gostado dessa indicação. E aí, gente, gostaram ou nem? Eu adoro conhecer aplicativos de widgets, vocês sabem disso, então se você tiver um para me indicar, comenta aqui que eu quero ler. Fechou? Então fechou. Eu vou ficando por aqui, um beijo enorme, até a próxima e fui! Tchau! Até o vídeo de segunda vez você nesse canal, hein? Ativa o sininho de notificação antes de eu não perder nada. Inscreva-se 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 Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma